Música Perfeita Moema Gramacho acompanhou nesta manhã o governador Rui Costa Que entregou 20 ônibus elétricos para o sistema de transporte metropolitano, não foi isso prefeito? Então, hoje estão rodando 18, mas vão chegar mais dois É o investimento do estado, ele adquiriu esses ônibus elétricos E fez essa parceria, as empresas vão gerir, vão fazer a gestão E o ônibus ele tem wi-fi, ar-condicionado, portanto é conforto para os motoristas, conforto para os passageiros E tem segurança, tem acessibilidade para os dois lados, tem porta de um lado e de outro Isso é uma novidade importante E esse ônibus inicialmente ele vai fazer um roteiro que sai de lá da arena, antigo pan-americano E vai até aqui, essa rótula, pegando a população daqui da Vila Praiana Agora, nós já solicitamos do governador que seja estendido mais um pouco esse roteiro Então, nós já estamos viabilizando as condições para que ele, em breve espaço de tempo, possa sair daqui Mas ir até o final de linha do centro da cidade, onde tem a escola estadual Batolomeu de Gusmão Que vai pegar mais passageiros do lado de Freitas com destino a Salvador Passando pela estação Mussolunga e depois pela estação Pituaçu Então, é um alimentador também do metrô Para nós é muito importante essa parceria do governo do estado com a prefeitura de Freitas Nas diversas áreas e agora também no sistema de transporte elétrico Essa é a tendência que vem por aí com a tecnologia É um ônibus que não emite CO2 para a atmosfera Claro de Freitas, que já está dentro dos municípios do país Dos menores com emissão de CO2 para a atmosfera Essa atitude do governo do estado vem se somar à nossa ação de sustentabilidade De preservação do meio ambiente Quando já estamos colocando energia solar nas escolas Estamos licitando empresas para produção de reciclagem do lixo E produção de energia a partir 80% será reciclado e os 20% não reciclável Será transformado em energia com a queima desse lixo Ou seja, vão ter menos aterro possível em nosso município Porque vai sobrar só cinzas para serem depositados E, portanto, nós já estamos trabalhando para esse desenvolvimento sustentável E essa atitude do governo do estado de trazer também os ônibus elétricos Contribui para isso Nós também já estamos colocando energia solar nas escolas Que também é mais uma forma de aproveitar essa energia que vem da natureza Como tudo, né? Energia solar Então, são ações que se complementam E que para nós é muito importante E eu quero agradecer mais uma vez Ao governador Rui Costa A esta parceria Governo do estado Prefeitura Municipal do Lauro de Freitas Para nós é muito importante Obrigado.